Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez nos unimos em oração, em prece, implorando a graça de Deus sobre nós. Hoje, recordamos aqui o número 697 do Diário de Santa Faustina, que vai dizer assim. Ó Jesus, como é grande a vossa bondade! Essa vossa infinita bondade, que eu bem conheço, permite-me enfrentar corajosamente a própria morte. Tenho certeza de que nada me acontecerá sem a vossa permissão. Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida, na hora da morte, na ressurreição e por toda a eternidade. Acabamos de ouvir, e também muito bonita, essa prece que Santa Faustina faz. Aqui conosco, ela partilha que o desejo do coração dela é glorificar a Deus, na vida, na morte, na ressurreição e por toda a eternidade. E qual é o desejo do nosso coração, hein? Qual é o desejo do seu coração? Também em adorar, glorificar, bendizer a bondade e a misericórdia de Deus? Esse é um desejo que precisa também estar em nós, porque nós não nascemos para esse mundo. Fomos feitos para a eternidade. E que triste seria se a nossa eternidade fosse longe de Deus. Precisamos, então, buscá-lo a cada dia da nossa vida, com confiança, implorando sempre mais a sua misericórdia, mas também glorificando toda a bondade que há em Deus, que há no Senhor, com o desejo de glorificá-lo, como nos disse aqui Santa Faustina, para sempre, inclusive na eternidade. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Um grande abraço para você e que nesse mês do coração de Jesus, o qual estamos celebrando, você também seja abençoado.